Por que o Santa Cruz não consegue segurar o resultado? Por causa da instabilidade do time, o time não tem um padrão de jogo e por causa que o técnico às vezes se perde na mudança tática. Se o Santa Cruz estiver jogando com o Sando Manuel e Herto Senna nesse meio campo, no meio olho de zaga, Santa Cruz não segura não. É todas as falhas de Sando Manuel. Um jogador que só joga para trás. Eu nunca vi um volante jogar para trás. O ataque só tem lá o Gamalho. Não tem um parceiro ao lado dele. Não tem um atacante que possa meter bola para ele. No meio do campo a gente não está ajudando, tanto acionando o ataque como na defesa. No caso dos volantes. O problema do Santa Cruz levar o gol é a zaga da defesa do Santa Cruz, que leva o gol e desmancha. É Everton Senna, enquanto ele manter essa base aí com Everton Senna, Sandro Manuel e esse pessoal na defesiva, a gente não consegue segurar placar nenhum. O ataque até faz gol. A gente inicia os jogos até vencendo, mas em seguida geralmente a defesa que abre o jogo. No mínimo o Santa Cruz está levando sempre dois, três gols por jogo. Então não tem time que consiga estar segurando o resultado desse jeito. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí